E aí arretados, tudo ok com vocês? Aqui é o Mike, bem-vindos a mais um vídeo do canal desta vez pra gente tá trazendo aqui Let's Go Pixelmon para um dos episódios mais complicados da gente tá fazendo a gente vai ter que fazer evolução, duas evoluções por felicidade, duas evoluções encontrando aquelas pedras a Mos Stone e a Ice Stone que a gente tem nos biomas tanto de Forest como de Ice Plains e a evolução a partir de um tipo, de tipo de golpe, que é o tipo fada são essas Evolutions que a gente vai fazer hoje respectivamente, 5 Evolutions pra nossa equipe pra dessas 5 Evolutions a gente escolher 6, quer dizer, 5 não né, quer dizer no caso 8 Evolutions no total que a gente vai ter pra gente escolher 6 pra enfrentar um ginásio com elas então vai ser uma situação um pouco complicada, mas eu espero que você goste desse vídeo principalmente, deixa o like aí, compartilha pros seus amigos e bota um comentário aí de que você tá achando da série porque eu tenho uma notícia meio complicada pra dar pra vocês eu vou falar resumidamente aqui, provavelmente eu vou fazer um vídeo mais específico mas o servidor, a host que a gente contratou pra ficar com a série durante 3 meses que seria o tempo da gente desenvolver times, criar equipes e episódios com a maior frequência possível de todo mundo que eu chamo e convidei pra participar da série infelizmente essa host ela acabou eu vou trazer um vídeo mais detalhado, mas isso comprometeu muito a série e o desenvolvimento dela que a gente viria até mês de setembro mais ou menos provavelmente isso vai alterar um pouquinho as coisas e eu vou ter que repensar um pouco na série, pessoal mas deixa isso pro vídeo que eu vou fazer mais específico aqui a gente tem uma situação mais complicada que é começar as evoluções e uma já morreu ali porque eles com um de vida é papelzinho demais, velho é patético, é patético e eu tô aqui, pessoal, mano, eu tô pirando pra fazer essa parada porque eu tenho que deixar não sei quantas páginas abertas com o time de Evolutions pra gente pegar dados delas o que a gente vai fazer aqui, Silvio? o Silvio é o nosso Silvio, o Modest então a gente vai trabalhar nele, né? acho que a gente começa por ele, por ele ser mais fácil da gente evoluir e tudo mais a evolução do Ivory pra Silvio, pessoal, é a mais simples que a gente tem a gente vai precisar evoluir ele até um determinado ponto que ele aprenda um golpe do tipo fada que é o Baby the Wire a igreja, aquele que ele stop, tá ligado, gente? então a gente vai ter que ensinar esse golpe pra ele pra ele estar evoluindo então provavelmente ele vai ter que ter um Life Orb se a gente for usar ele mesmo pra valer Hyper Beam, Blast, Calm Mind talvez eu bote um Batom Pass ali mas não sei se seria muito útil pra gente então vamos lá esses outros dois aqui Urbrio e Flareon estão aumentando a felicidade eles tem que estar 252 de felicidade ou é 233 eu não me recordo exatamente quanto é mas existem dois métodos de ganhar felicidade com esses Pokémons que são com esse itemzinho aqui, ó Charbel ou você pega umas Berries que você encontra aí no mapa que são aquelas Berries que servem pra limpar e vez e cada Berries dessa, pessoal aumenta em 10 a felicidade que são essas daqui eu vou mostrar rapidamente pra vocês enquanto a galerinha vai levando dano aí porque eu tô certeza que um deles vai morrer até a gente chegar aqui vou aproveitar a parada que o Dorin fez aqui pra exemplificar aqui pra vocês o que a gente tem que fazer pra aumentar essa felicidade, né? eu vou usar uma dele eu acho que ele não vai se incomodar tanto se eu pegar uma aqui cara, vou pegar aqui a razão era pior que tem a qual é a mais fácil de a gente deixar no mapa tá vendo essa qual é a Tiberry? e tal tem o seguinte tem o seguinte cadê tu, vem cá pelo menos eu replantei, né? cadê, 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 cadê Espion? mano, cadê meus Pokémons? ah, não, eu tava pra fora tem um Espion aqui, né? eu dei pra ele, beleza e se a gente toca aqui tá com 69 aumentou bastante a felicidade e se eu vim de novo ele agora tá com 84 e esse é outro método que a gente tem pra poder fazer a felicidade dele aumentar vou pegar o TACO Qual aqui pessoal porque me interessou esse uh, vem 5 cara desculpa aí Dorinho mas eu vou usar das tuas bichinhas tá aí tá nice 135 por enquanto eles vão continuar aumentando a felicidade lembrando que o Espion é o que a gente tem que evoluir o Espion é o que a gente tem que evoluir durante o dia e o Umbron durante a noite então esse vai ser os dias mais complicados que a gente tem aqui próximo que a gente vai fazer a gente já vai começar o treinamento do Silvio o Silvio ele vai ter que ter 252 no Special Ataque e 252 no Special Defense que spread diferente peraí deixa eu dar uma olhada na Smongo como é que é mais comum eu me lembro que a galera usa muito mais Silvio Modest Modest não calme né bichinha lá deixa eu pegar Silvio Smongo lembrando que eu uso essas paradas de competitivo pessoal eu sempre dou uma olhada mais na Smongo então a galera usa bastante Silver Bold também lá e exatamente mas tudo bem vai dar pra fazer ela no Special Ataque e HP eu vou fazer igual o carinha ensinou lá acho que vai ser interessante aqui pra gente vamos ver o que é que dá não é mesmo então ela vai ser Full Special Ataque qual itens que eu vou ter que dar pra ela aqui por enquanto eu vou deixar ela com o Specs e Expert Sherry né aí e provavelmente eu tenho que pegar a Luke Egg que eu deixei com algum outro Pokémon meu que acho que é uma dessas bichinhas aqui acho que tá com o Toxapex não, não tá com o Toxapex barra PC vamos pra lá não tá com vocês onde é que tá meu Luke Egg perdi meu Luke Egg beleza tudo bem mas dá pra evoluir ali rapidamente pessoal porque teve novidades aqui dentro do servidor a galera tava falando que ia ficar muito complicado algumas pessoas ganhar XP rápido pra montar o time ou do torneio então pensando nisso e tirando a parada da gente precisar fazer Harry Candy porque Harry Candy é uma coisa desnecessária que eu não gosto muito de estar utilizando tudo bem é meu frescurito é meu frescurinha mas a gente colocou aqui um NPC novo aqui no Ever Training e ele vai dar XP pra gente ele é justamente pra XP é exatamente isso por que eu usei Tauta e agora eu fiquei me perguntando então se eu der um Fairy Punch nesse beijo já vai render XP pra caramba ela vai mano ela vai subir de level aqui que vai ser uma beleza velho ok Glacier talvez subiu de level pra caramba aí Silvio está evoluindo peraí 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 apareceu um glass ah ok ok não criamos pânico pessoal não criamos pânico porque eu coloquei ali no hum eu acho que eu fiz alguma parada errada mas depois a gente vê direitinho Silvio 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 ele já tem Bebida Wise beleza a gente já vai evoluir pra Silvio da gente pegando aqui a Silvio pessoal que ela vai aprender ao subir de level ah Fairy Wind no level 15 ela aprende no level 30 Fairy Wind ah não isso ela aprende a partir do golpe de zero lá ok mas ela vai aprender do Requis do level 20 29 Mystery Terrain e 37 Moonblast então é o que a gente quebra vai precisar principalmente do Moonblast então vamos batalhar de novo aqui vai ser show deixa eu pegar o Goku show de bola ela usou Double Edge a gente vem com o McPunch já derrota essa bichinha level um bilhão aí já e a Jessie Shine é horrorosa e a Silvona da gente o Silvão da gente vai ser Silvão o nome dele tá evoluindo pessoal talvez eu chame ele de Silvão porque eu acho que vai ficar maneiro desse jeito o Silvão da gente aí mano eu queria que fosse Shine porque eu acho o Shine mais bacaninha quando ele vem com sexo masculino mas tudo bem deixa eu pegar aqui vai ser o Silvão aí show Silvão da gente moda-se agora aquela parada de treinar a questão dos EVzinhos dele e tudo mais próximo que eu quero cara a gente tem entre Glacium e Leifion Leifion é o mais fácil que a gente tem mas parece que eu vou precisar de duas Hurricanes e Hurricanes eu não queria usar ela mas eu vou ter que usar porque especificamente pra esse tipo de evolução que são as mais chatinhas a gente vai precisar então vamos lá na nossa casa pegar e a gente já volta e gente agora que a gente já pegou as Hurricanes que a gente tinha a gente vai fazer dois caminhões aqui o primeiro mais fácil vai ser evoluir o Leifion porque aqui do lado eu acho que nessa paradinha aqui onde eu rei e dei uma limpada boa velho com a Gema a gente já tem a Pedra da Morse Stone e lá pra frente tem o Ice Plans que lá a gente vai ter que caminhar um bocado e lá a gente vai fazer outras paradinhas aqui do episódio que é pegar Low Pony que pegar o Sneasel e pegar o Bomas Low porque eu quero desses Pokers porque possivelmente eu possa vir brindar eles ou algo do tipo ou encaixar em alguma equipe que eu ainda estou desenvolvendo na minha equipe do torneio né isso é bem importante eu tinha visto pessoal a pedra por aqui agora ela deu uma sumidazinha de leve mas vamos ficar andando por aqui porque vai que aparece um Drudigol na nossa frente e eu queria capturar um Drudigol né porque sim Drudigol veio pra batalha eu não quero batalhar aquela vez o Silvão ok derrubou menos mal eu me derrubado que peguei e veio errado agora veio certa batalha deixou dar um Mac Point nesse bicho já vai entrar um auto mudando Close Combat nele e acabou matando padrão padrão mas que comércio de Pokémon é um mito só vamos gente só vamos Spanaryk ali fêmea beleza talvez ela tivesse algum grupo interessante talvez eu acho que não eu acho que se for pra usar ela é melhor a gente estar usando o Scrupy ou o Suscute do tipo inseto porque eles brindam com outros tipos também cara por um momento eu pensei que tu era Shiny de verdade gente por um momento ali ficaram o bicho é Shiny mas infelizmente não não tem essa sorte do caramba não de conseguir a parada de Shiny logo de prima não mano tenho visto algum por aqui ah lá no spawn perto da torre fantasma tem pera agora eu já consigo me localizar é melhor decorei mais as partes do servidor né lá no spawn perto dali é exatamente só seguir essa trilhazinha ali a gente deu um rollbackzinho maneiro tem pole ali embaixo tem pole é legal pessoal tem pole no futuro eu chego a usar em alguma série mais pra frente mas por enquanto a gente vai ah pessoal devido a esse problema do servidor se a gente não conseguir voltar com a série logo em duas semanas que eu to postando esses vídeos possivelmente eu vou trazer Pokécube pro canal possivelmente então eu to analisando toda a situação e como é que tudo vai acontecer daqui pra frente né daqui pra frente claro que vai ter Pixelmon eu quero trazer o guia Pixelmon de volta eu já tava planejando então a gente vai acabar utilizando desses acontecimentos recentes desses probleminhas pra isso né infelizmente infelizmente mesmo mas tudo bem tudo bem detalhe cara o Crawl Dump Zone ali ali a pedra Mos Stone que eu tava querendo o bug já fica no caminho de eu sair voando pra o Ice Stone Ice Plans que é pra lá velho é longe pra caramba meu amigo cadê aqui vamos botar o certo não vamos cometer no Bada não dessa vez não vamos na fé aqui do Pai Bola pronto só evoluir agora pra é Lithium se eu não te ver engano Lithium é um dos poucas que eu vou tá utilizando sim na equipe pessoal aonde que eu tenho interesse ae Lithium velho Lithium tá bonitão aqui cara tem uns poucas ah cara foi meu glass porque meu glass vocês sabem que é um dos meus favoritos né tipo gelo lá show eu fiquei bugadaço aqui ok eu buguei horrores muito horrores mesmo aqui nesse momento vou fazer o seguinte pessoal tá na hora da gente ir lá pro ver uma de Ice Plains eu vou indo pra lá se eu achar alguma mega evolução no meio do caminho eu volto aqui com vocês porque até se tudo der certo a gente sair evoluindo essa galerinha tem que pôr vocês dois pro lado de fora senão vocês dois não evoluem né vocês dois são um problema na moralzinha vocês dois são um problema eu tô com 36 o outro tá um pouquinho maior por causa das berries mas vamos seguindo vamos subseguindo pra lá carol a gotita nunca tinha visto ela mas vamos lá pessoal vamos parar de rolação e pessoal chegando aqui no viúma de Ice Plains velho não tô cansado porque tá calor pra caramba aqui vocês não fazem noção não tô me matando pra fazer esses vídeos mas beleza vai compensar bastante cara o Ice Plains eu não quero ficar do lado de fora ok tá complicada a situação pros dois mas primeiramente bora localizar a pedra lá esse stone porque aí eu já evoluo o Glacium e aí eu fiz de passar um tempinho aqui procurando alguns pokers né que a gente tá precisando que é o Lopone o Sneasel e Abumazono Abumazono se eu não me engano é naquele anoitecer no anoitecer aparentemente é eu acho que é provavelmente sim o Espion já morreu velho o Espion já morreu padrão cadê o Glacium da gente beleza deixa eu guardar primeiro o Skarmory Glacium aí na pedrita de jolo vamos comer um pouquinho aqui eu acho que o Glacium vai ficar pequenininho porque se eu não me engano ele é o menor que eu consegui dos Eevees então ele vai ser o nosso Glacium mini acho que ele é o pigmeu provavelmente ele é o pigmeu pessoal mas eu gosto do Glacium de todo jeito é grande pequeno o bicho fica bonito pra caramba ele ficou bem pequenininho pra dizer a verdade mano o Glacium que bonitinho velho pequenininho dá pra montar nele dá pra sair montado nele velho ah velho que errado olha o tamanho do pobrezinho cara pessoal que tempo que eu queria ter usado um Glacium pra valer tá bonito pacas deixa eu ver aqui time de beleza pigmeu ele é o pigmeuzinho da gente mas tudo bem o que a gente vai ter que fazer agora treinar essa galerinha treinar essa galerinha que é um ponto bem importante tem na NT eu uso a Lola Form pra lá a gente precisa da banirizinha banirizinha que é mais complicado ruim que é tudo branco você fica meio cego aqui dentro do bioma de neve mas eu acho que a gente consegue encontrar tranquilamente tem uns Avalugs pra ali Bergmites também hum Myripy Myripy eu queria usar o Joelmon da gente nunca mais usou o Joelmon cara não tem aqui tem Megalopone quer dizer Megalopone mesmo já né tá valendo tá valendo poderia ter vindo a forma base dela poderia deixa eu dar o aircut nesse bichinho vai tirar um bom dano posso usar Metal Claw Metal Claw acho que tira também um ótimo dano porque acho que é um pouquinho efetivo nela boa boa vai tirando aí um danozinho ok nada muito exagerado pelo que eu tô vendo essa bichinha é pig meu também a única que eu posso usar é aqui velho vou usar da Skibol porque é o que eu tenho e provavelmente é o que vai ser mais forte pra capturar ela mesmo se tá de noite talvez bola rápida bola rápida não vai ser ela não é a que bom né que a gente taca de primeira vai dar base de speed da low pony e capturamos boa boa vamos reclamar deixa eu ver como é que tá essa low pony deixa eu botar aqui acho que provavelmente ela veio pra 1 ok veio pra 1 deixa eu trocar aqui low ponyzinha fêmea o que é bastante tranquilo pra gente aquela brida com todo mundo lá do grupo field então a gente tecnicamente já tem uma mega low pony perfeita ela é grande ok é grande tá pequenininha assim beleza aquele close show é ela veio eu vou ver o top velho só falta só a pedra da mega evolução dado que provavelmente também spawn vai ter uma incidência maior de spawn aqui nessa região porque geralmente é desse jeito né por aqui eu vou achar bastante os outros dois mas ali pra frente a gente vai conseguir a bomba snow and and sneeze agora não é anoitecer vamos esperar isso que é importante demais pra gente muito importante então a gente veio pra cá cara eu não me lembro porque acho que jinx é o que parece por aqui também a jinx e se eu não me engano no ah cara vou pegar isso aqui deixa eu pegar essa coisinha aqui porque eu vou dar tudo pro esp meu velho acho que o esp vai ser o primeiro desses dois que eu vou chegar a evoluir deixa eu olhar aqui 161 beleza vamos procurar belris enquanto a gente aumenta também aqui a paradinha opa 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 essa é a nossa oportunidade de ver algum item bacana que vem um ATM decente ou qual é que Barry aqui beleza não é laçante Barry não preciso de tudo pra dizer a verdade caraca quando é que a gente dessa isso aqui ah tá o itemzinho da gente aqui vem o mega kick ok ok a gente deixa aqui porque qualquer coisa a gente vende o TM que a gente não for usar isso é uma parada importantíssima e o bom daqui parece que a gente consegue farmar muito item também é absurdo a quantidade de item que a gente consegue farmar então vamos subseguindo por ali até amanhecer e a gente vai conseguir pegar ali os dois poucos que a gente tá precisando pessoal voltando aqui peraí 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 ah essa aqui é a quality Barry acho que é a quality Barry é a tomato Barry aí sim beleza vamos pegar aqui pra ser o seguinte tamato 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 vai pra espion espion que tem chegado é 232 acho que vai ser o primeiro a chegar definitivamente vai ser ele tá 175 de felicidade o bicho tá complicado tá complicado mas eu vi que já tem um snizzle por aqui eu creio que o snow não vai dar pra tá pegando porque ao usar olha o Delibody ah daqui tá dando bug toda vez que amanhece nessa área aqui de servidor amanhece ou anoitece né realmente não sei o que tá acontecendo ali se o servidor é bugado o pacas no servidor mas beleza esse é o detalhe resneezel resneezelzinho que vem a fêmea filho meu fêmea boa ufa deixa eu usar a bola de penumbra aqui que pode até tentar achar outro porque eu acho que eu não tenho muito poke do do grupo de ovos dele eu nem me lembro qual é o grupo de ovos do snizzle ou ele é field ou ele é outra paradinha vai bola de penumbra aí complica né filha tá favorecido pela noite e não tá capturando assim de prima aí me complica quebra minhas pernas mas a gente já vai pessoal pra o planejamento da evolução do ombro e do espion eu acho que eu vou ficar cuidando lá da da farmizinha do dorim velho por um pouquinho de tempo eu tenho um itemzinho que faz isso então eu vou pra lá dar aquela ajudadazinha lá na farm dele tá ligado tá ligado meu irmão acho que é o melhor que eu posso fazer a gente já pegou um dos pokémens que eu tava querendo que era o o snizzle e a lopone a gente saiu com dois beleza não tem já tem outro aqui a gente poderia tentar capturar deixa eu ver se é fêmea o snizzle o fêmea também deixa eu ver se é fêmea também na bola de penumbra porque se vem a GG pra gente é GG a gente é na principal do spawn a gente vai pra nossa casa e lá a gente cuida um pouquinho da farm do dorim a gente pega lá o item que a gente precisa evoluir o espion e o uber se tudo der certo e a gente já volta vamos matar esse bicho porque eu me lembro que pra evoluir ele a gente vai precisar de um item mesmo importante então nada mais justo do que tentar pegar esse item não veio agora não mas depois a gente volta aqui pro snizzle depois a gente volta pra cá porque é muito trabalho com a questão das evilutions é muito trabalho mesmo não se a gente faz ideia não não fazem ideia do trampo que é a gente ter essas bexigas desses evil mas a gente vai fazer direitinho aqui e a gente já volta pessoal e voltando aqui pessoal finalmente espion tá pronto pra evoluir bora lá bora daquela daquele docinho show pra ele bora daquele docinho dele ele já vai evoluir cara espion finalmente deu um trampo pessoal deu um trampo eu já tô cuidando lá da horta do dorim pra voltar as barriers dele lá tudo de volta porque eu usei bastante lá as coisinhas dele mas se não fosse por ele a gente não ia ter esse episódio completo hoje não então espion tá aí a gente tá um tempão aqui eu comecei a gravar esse episódio pra essa Oscar 10 da manhã e já são quase 3 da tarde então faz um tempinho então é paciência sem tirar o tempo antes de eu estar gravando que eu tava trabalhando aqui agora umbro só a noite acharam que é dessa no vado né não não dessa vez o que a gente vai ter que fazer aqui pegar pontos de eventos com essa galerinha aqui pega pontos de eventos com essa galerinha isso que é importante pra caramba aqui pra gente a gente tem que começar daquele treinamento show modesty adamant timid timid beleza então a gente deixa eu mostrar os 4 aqui né velho os 4zão da gente cara o mais legalzinho é o gláceo porque o gláceo tá mini tá ligado acho que o gláceo tá meio do o que que é o gláceo é menor que o espion pessoal o gláceo é menor que o é o linfion é o grandão daqui da gente mas o gláceo meu amigo ficou pequeno eu tô curioso pra saber o tamanho do ombro vou fazer o seguinte pessoal vou esperar ficar de noite porque aí eu volto com o ombro com o ombro né e provavelmente já treinando essa galera mas esse treinamento eu vou deixar pra fazer em off mesmo porque já dá um trampo do caramba consegui fazer o breed deles com a nature certa e agora evoluir cada um deles é muito trampo velho na moralzinha voltando aqui pessoal antes da gente finalizar o vídeo falta um evolution pra gente tá evoluindo aqui né que é o ombro porque cara ele só fica evoluindo de noite e demora um pouquinho pra ficar de noite no minecraft eu acho que dessa vez eu percebi mas tudo bem pelo menos o treinamento de EVs do Silveon tá indo olha só tá quase lá tá quase ele pegou um pouquinho no speed eu vou ter que ler pra essa speed dele mas beleza isso é detalhe mas de resto de resto tá bem ok tá indo tá indo tá caminhando né gente tá caminhando mas ainda falta muito IV pra gente pegar e fazer direitinho então o IV tá evoluindo só bora lá velho bora lá bora ver se cara todas as evolution finalmente feitas aqui no canal quanto tempo demorou pra eu ter todas as evolution aqui né fazer todas elas mesmo pra valer numa série deixa eu pegar aqui o resto da galera pra PC ou do que digitei no chat lá barra PC aqui temos as outras três de a gente não dá pra pôr todo mundo eventualmente né infelizmente só cabe cinco seis pra dizer a verdade e é isso a gente tem que se virar com essas seis mas tá aí a galeria a felicidade da gente a maioria deles né faltou só pro glacião velho que eu decolou o glacião e claro tinha que entrar em batalha pra tirar todo mundo de campo mas beleza velho deixa eu só botar o ombro aqui e finalizar o velho porque gente eu tenho que treinar agora os em vez desses quatro cinco pokémons aqui que a gente fez agora é muita gente é muita coisa e fazer vídeo sobre isso não compensa porque é só batalhando 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 atrás de pokémon e batalhando aqui com esses NPCs até a gente conseguir evoluir eles mas eu espero vocês no próximo episódio na batalha de ginásio usando essas evolutions cara vai ser genial isso eu vou escolher um aqui provavelmente a gente vai ver no que vai dar né mas não esquece de deixar o like compartilhar com seus amigos se inscrever aí no canal e fazer tudo o que tem que fazer porque cara tem mais vídeo do Let's Go que você está me ouvindo aí eu aguardo muito o apoio de vocês então até a próxima um grande abraço e fui